Quando os tambores da libertação tocam, o manto negro de desespero cai por terra e os risos se mescam as batidas rítmicas de um coração. Nika despertou e trouxe consigo não só a liberdade, mas também uma relíquia ancestral e os gigantes de Elbaf. Mas como tudo isso se conecta? Que era as respostas de todos esses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Difusora e aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Também dá pra ver daqui o sorriso, o brilho no olho depois de ler o melhor capítulo da história de hoje. Que capítulo foi esse, hein? Inesperado. Você acertou quem ia chegar em Egghead? Acertou? Acertou nada. Para de mentir, rapaz. Agora que apareceu, você fala, eu já sabia que era isso. Sabia nada. Para de mentir. Eu passei longe desse chute. Mas tem muita coisa boa nesse capítulo. Nika finalmente aparecendo na frente de Kuma e Bonnie. E eu acho que vai ser o ápice da série o próximo capítulo. Quando eles realmente presenciarem o que o Deus da Libertação pode fazer. Fora isso, como os gigantes chegaram tão rapidamente em Egghead e o Baphys estão tão próximos. Isso quer dizer então que o Barba Negra pode estar aqui na ilha também. Já estava próximo ali, né? O William Winner. Bom, assiste no final. Trouxe tudo mastigadinho, explicadinho pra você explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, peço pra você se inscrever depois disso. Se você já é da pior geração, dispara um racucu soberano do mar no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o ofício 1106. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo começa com um navio se aproximando de Egghead. Alguém grita que está realmente acontecendo. É como o jornal havia dito. Essa pequena fala é bem importante pra você entender por que esse navio está aqui. É por conta da notícia do Yonkou Luffy sequestrando o Vegapunk e tomando a ilha de Egghead. O caos irrompe quanto mais navios da marinha explodem no mar. Dentro da ilha, vemos o Luffy digerindo toda a comida. E antes que os marinheiros consigam prender o Yonkou com algemas de Kairos aqui, ele ativa o Gear 5 com um sorriso travesso em seu rosto. Vegapunk observa a queda dos seus amigos após o Kizaru cortar o foguete de fuga e pede pra Atlas a transmitir a Bonnie a autoridade. Saturno ordena que os pacifistas atirem. Então Bonnie grita para o seu pai não atirar. Que deixem eles escaparem da ilha. E os pacifistas param. Os marinheiros ficam confusos. E nós também. Como os pacifistas podem escutar essa fala no meio do caos e das explosões. Mas antes de terminarmos o nosso entendimento, descobrimos o que realmente aconteceu. Vegapunk, temendo o dia que um pacifista encontrasse Bonnie após ela virar uma pirata, arriscou a sua vida e colocou um programa secreto em todos os pacifistas baseados em Kuma. Vegapunk colocou então Bonnie no topo da hierarquia de comando, dando ela autoridade a todos os pacifistas. Ela ainda está acima da autoridade dos cinco anciões. Mesmo que o mundo inteiro seja seu inimigo, Kuma, seu pai, nunca vai te trair. E é por isso que graças a voz de Bonnie, todos os pacifistas agora se voltam contra os fuzileiros navais. Isso aqui foi muito bom galera. Você pode se questionar aí por que o Vegapunk esperaria tanto pra dizer a Bonnie que ela tem autoridade sobre os pacifistas. Mas a verdade é que se ele fizesse isso logo no início do arco, o inimigo atacaria Bonnie imediatamente. Lembre-se, quando o Sentomaru estava no comando deles, o Lut teve a ideia de derrubá-lo imediatamente apenas pra pegar o chip de comando. Agora que o Kuma existe para protegê-la incondicionalmente, Bonnie se encontra em uma posição mais segura para comandar todos os pacifistas. E é fato que agora o Vegapunk alcançou a posição de Giga Shed. Lembram quando o Saturn disse que saberia se ele mexesse com o Kuma pra deixá-lo reter suas memórias ou fizesse algum tipo de controle remoto sobre ele? Então o que o Vegapunk fez ao invés disso? Desenvolveu um controle pra todos os pacifistas. Não apenas o Kuma e deu a filha de Kuma. E vou mais longe, essa parte aqui é a parte mais importante desse capítulo. O fato de que a Bonnie agora tem autoridade superior pra comandar os pacifistas. Porque a coloca no topo da lista pra participar da guerra mundial no final de tudo. Bonnie basicamente precisa receber uma recompensa de mais de 1 bilhão depois disso aqui, viu galera? Especialmente se ela puder controlar os serafins também. Essa é essencialmente uma das três grandes potências e forças originais que estão à disposição do governo mundial. O fato por enquanto é que o Vegapunk deu autoridade a ela somente sobre aqueles que parecem com seu pai. Mas isso inclui S.B.E.R. o Seraphim. Só que agora Bonnie vai comandar um exército de clones de Kuma e isso é uma loucura. Todos eles contra Saturno. Imaginem só, Bonnie pode ser quem vai derrubar o Saturno no final das contas. Se o Luffy mais uma vez for se concentrar em Kizaru. Isso também, olha que coisa maravilhosa, seria um retorno ao Saturno quando ele disse a Bonnie e o Kuma. Um capítulo atrás que é o cúmulo da estupidez ser morto pelos clones de Kuma. Karma é uma deusa paciente, mas é vingativa. Voltando, Saturno percebe o que Vegapunk fez e imediatamente esfaqueia o Dr. Vegapunk usando a sua perna de aranha e ferindo o cientista mortalmente. Então Saturno ordena que o Almirante Kizaru apague todos eles. Sanji e Frank tentam impedir Kizaru. Frank acaba perfurado pelos raios de luz. Sanji bloqueia algumas vidas, mas também finalmente acaba sendo perfurado pelos ataques. Alguém mais como eu aí acha que o Sanji deveria ser capaz de fazer uma luta breve contra o Kizaru. Eu adoraria muito ver o embate entre as velocidades deles acontecendo. Eu lembro quando o Josu e Marco, a Fênix, conseguiram acertar uns bons golpes nos Almirantes. Isso fica gravado na nossa mente, né? Vem lá de Baran e Ford. Então eu estava esperando aqui uma luta tipo Doflamingo vs Sanji. Onde o Sanji acaba sendo reconhecido como forte pelo Kizaru. Mas infelizmente acho que não teremos tempo pra isso. Kizaru vai atrás da Bonnie. Está prestes a matar ela. Só que o Luffy surge usando o Gear 5 e impede o Almirante. Ele usa um super soco de haki que envia Kizaru em direção ao solo. Luffy começa a rir. As coisas começam a ficar mais divertidas pra ele. Usando o seu despertar da borracha, Luffy transforma o chão nesse material. Salvando todos que estavam em queda. Saturno encara Luffy em silêncio. Enquanto isso, Egghead começa a tremer inteira. E depois disso, vemos que Kizaru está sentado no chão. Ele está segurando sua cabeça depois de levar um belíssimo soco do Luffy imbuído com haki. E um parênteses aqui galera sobre o Kizaru. Pra alguém que tenta aniquilar a ilha com Saturno e matar, destruir todos. Vou ser sincero. O Kizaru tem umas conveniências né. Porque continua sendo interrompido por uma quantidade significativa de tempo. Ele inicia o plano pra matar Vegapunk. É parado por Luffy. É reprimido por Dr. Vegapunk. Faz alguns comentários sobre precisar de um óculos mais escuro. Demonstra preocupação com Sentomaru e Bonnie. E aqui mora a brilhante entrelinha desse personagem. Quando a vice-almirante Doll avisa pra ele e Saturno irem embora. Porque iria começar o Buster Call. Kizaru apenas diz pra ela ir. E o discurso do Kizaru no japonês sempre costuma ser bem relaxado. O tempo todo. Mesmo quando ele lutou contra o Rayleigh ou foi rendido por Ben Beckman. Mas essa sua fala aqui pra Doll ir. É a fala mais séria já dita por ele na série. E o efeito sonoro da Doll aqui no mangá. Ouvindo suas palavras. É usado quando alguém enrijece seu corpo de surpresa ou medo. Mostrando aí a determinação na fala de Kizaru. Além disso galera. Deve-se notar que a Doll é a única personagem em toda a série. Fora Sakazuki. A se dirigir a Kizaru pelo seu nome de nascimento. Borsalino. Curioso isso né. Nem mesmo Vegapunk que era bem próximo. Ou Rayleigh. O chamaram de Borsalino. Ela é a única personagem a fazer isso. Podem ser um casal até né. Legal. Agora novamente Kizaru começa o matar. Apagar todos eles na ilha. Mas antes que possa começar. É parado por Luffy novamente. O Oda. Ele está fazendo algo muito. Mas muito interessante com o Kizaru aqui. E eu estou envolvido no que quer que seja. Eu tenho certeza que vai fazer no final. Kizaru mudar de lado. Vai ser o Luffy. Quando o Gear 5 acerta Kizaru. Ele sempre se lembra de alguns bons momentos. Que teve com Bonnie. Kuma. Vegapunk. Sentomaru. Cada golpe desse. Eu acho que liberta lentamente Kizaru. De sua aliança. E seria belo. Poético. Que a liberdade que o Luffy pode levar aos outros. Está além dos grilhões físicos. A Bonnie corre para ajudar o Vegapunk ferido. E é quando ele revela a Bonnie que Luffy é Nika. O Deus Sol. E uma cena incrível. Vemos Bonnie chorando e olhando para o céu. Onde está a Luffy. Ele está fazendo a pose de Nika. Vegapunk continua dizendo. Que ela ainda não tinha notado. Mas ele próprio também não teria acreditado. Antes de testemunhar com seus próprios olhos. Aquele chapéu de Pai Aluf. Que chamou a atenção de Kuma há muito tempo. Acabou sendo o próprio Deus Sol Nika. E em meio a explosões e dor. O som dos tambores da libertação. Aumentam o seu ritmo. Uma risada ecoa pelo ambiente. E uma lágrima brota no mesmo instante. Os olhos de Bonnie ficam marejados. Kuma estava certo. Buster Call. De que adianta isso? Só pessoas nesse mundo. Que esperam há séculos pelo seu retorno. Vemos também que. O robô ancestral. Começa a se mover um pouco. Com os batimentos cardíacos. Do Luffy aumentando. E que cena é essa meus amigos? Bonnie presenciando Nika. No próximo capítulo. Deve ser o ápice de One Piece. Não vou nem longe dizer que vai ser isso daí. É o momento pelo qual esperamos. Enquanto chorávamos. Por uma história de uma vida inteira. Da pessoa mais gentil desse mundo. E o robôzão ancestral vem pra somar tudo. A energia que os tambores da libertação emanam. É uma das coisas mais importantes da série. Apesar de ser invisível. Luffy ao final de tudo vai alimentar as tecnologias do século perdido. Só não queria que Vegapunk Stella morresse. Mas antes de você recuperar o fôlego dessa bela cena. Um arrepio vai se somar a tudo isso. A esse sentimento. Quando você olhar para a costa nordeste da ilha de Egghead. Onde os fuzileiros navais relatam que um navio incrivelmente grande está se aproximando da ilha. São eles. Sem dúvida. Mas eu pensei que eles haviam se separado há mil anos. Diz um marinheiro. Em um momento para lá de épico. Podemos ver o navio dos piratas guerreiros gigantes. Destruindo todos os navios de guerra da marinha. Que estão na costa nordeste. Eram Dory e Brog. Por que os piratas guerreiros gigantes estão aqui? Questionam os marinheiros. Mas que pergunta estúpida. Não há coincidência nesse mundo. Isto é uma emergência. Os piratas guerreiros gigantes retornaram. E aqui estão. Para ajudar seus aliados. Os chapéus de palha. Ou melhor. O Deus Sol. E uau galera. Isso aqui é o One Piece. Eu nunca. Nunca teria apostado em Dory Brog. Juro para vocês. Mas nunca mesmo. E que maneira inteligente. De levar os chapéus de palha para Elbaf. É legal né. Quando você tem uma história que já dura quase 30 anos. Você pode retirar essas coisas de algum capítulo perdido. Curiosamente. Olha que coisa maravilhosa né. O Oda ele é muito bom. Ele é muito cuidadoso com alguns números de capítulo. Capítulo 116. Nomeado como Gigantes. E agora o capítulo 1106. Sempre ao seu lado. Gigantes sempre ao seu lado. Isso é maravilhoso. O Oda fez a mesma coisa nos capítulos 999 e 1000. E eu mal posso esperar pela reação e interação do Usopp com os gigantes. Mas assim galera faz todo sentido eles estarem aqui. São grandes amigos dos chapéus de palha. E eles estavam bem próximos de Egghead. E acabaram vendo a notícia de Luffy em Egghead no jornal. Então colocar dois personagens que a equipe não vê a mil capítulos para salvá-los. É hilário. E é incrível. Agora mais uma coisa curiosa para você guardar aí. A Vivi também deve estar por perto de Egghead. Porque faltam só nove capítulos para completar mil capítulos após o início de Little Garden. E o Oda é incrível com esses números aí. Então façam a contagem regressiva para o retorno de Vivi ao bando dos chapéus de palha. Claro que você pode estar confuso agora com a linha temporal. Já que Dory e Brog destruíram o navio de Egghead lá em Elbuff. Só que apenas um dia se passou entre Shanks obliterar aqui de sua tripulação. E esse momento agora. E Elbuff e Egghead estão bem próximos. Próximos o suficiente para eles irem de um lugar ao outro com bastante rapidez. Mas então isso significa que o navio do Barba Negra também está aqui em Egghead. Pode na verdade ser Barba Negra, Van Algur, Dokki e Birdies. Já que Elbuff e a ilha Winder são próximas também. Quase a mesma distância de Egghead. Não tem como tá galera. Elbuff era o caminho do meio. O Lau escolheu o caminho mais à esquerda. O Kid o caminho do meio. E o Luffy o caminho à direita que levou Egghead. Portanto a ilha Winder está mais longe do que Elbuff. E Barba Negra certamente não está aqui. Vai ser Lafitte e Devon com seus poderes de infiltração. Minha aposta favorita. Agora o fato mais importante sem dúvidas. Dory e Brog chamando Luffy de Deus Sol. Olha uma coisa que pouco falamos aqui. O ponto de os gigantes talvez saberem o que aconteceu durante o século perdido. Muito por conta da sua longa expectativa de vida. E da não associação de Elbuff com o governo mundial. Temos o fato deles adorarem o Deus Sol. O chapéu de palha gigante de Mary Joes ganha novos contornos aí. Porque pode ter sido um presente que os gigantes deram a Nika. O antigo Joy Boy do passado. O século perdido galera aconteceu apenas algumas gerações atrás. Então a memória e história para eles seriam muito mais fresca. Sem nenhuma intervenção do governo mundial eles saberiam de algo. Além disso eles tem toda a biblioteca com os livros de O'Hara que o Sol trouxe. E eles realizam o festival do solstício de inverno em homenagem ao Sol. Os gigantes definitivamente tem mais conhecimento das lendas sobre o Deus Sol do que a maioria das pessoas. E como os gigantes já reverenciam o Deus Sol e Shanks. Tem laços estreitos com os gigantes. Eu tenho certeza que o Shanks aprendeu pela primeira vez sobre o Deus Sol ali em Elbuff. E talvez é onde ele tenha conseguido a informação de que a Gomu Gomu. Era na verdade a fruta de Nika e foi atrás do navio da Cip-9. Algumas coisas começam a se conectar e fazer sentido aqui viu. Temos os heróis gigantes lá de Elbuff que tem em média 350 anos. Então se você presumir que a expectativa de vida típica de um gigante é de 400 anos. Meus amigos há gigantes por aí que provavelmente estão a apenas uma geração do século perdido. O único meio deles não saberem a verdade sobre isso é se a história foi apagada por algum poder superior de nível mundial. Que realmente apaga qualquer tipo de informação. E eu acho que vai mais pra esse caminho beleza? O fato aqui galera é que quando o Shanks viu o novo pôster de procurado de Luffy. Que tinha a forma de Nika estampado. Foi quando ele decidiu finalmente ir atrás do tesouro One Piece. E deve ter levado essa informação a Elbuff. Lugar de adoração do Deus Sol. Considerando o quão estreito são os seus laços com o povo de Elbuff. Todos precisam saber sobre Nika ali. E é quase como uma confirmação de que Elbuff responderá a maioria. Se não todas as respostas do século perdido. Há pessoas deste mundo que esperam há séculos por isso. E os gigantes Dory Brog que viveram por séculos fazendo amizade. E reconhecendo posteriormente Luffy como o Deus Sol. Se conecta de forma poética com o nome desse capítulo. Porque eles sempre estiveram ao seu lado. Que capítulo hein galera. Eu não esperava o Dory Brog. Agora estou extremamente animado. Eu quero ver o Luffy na forma gigante ao lado do Dory Brog. Isso aqui vai ser muito épico. E o chapéu de palha gigante já ganha os novos contornos. Ainda é bem possível que o Joy Boy do passado era sim um gigante. E é curioso como você não vê tantos gigantes. Aliás, imagina um gigante com a fruta do fogo. Qual o potencial disso? Com a Ope Ope no Mi. Pelo seu tamanho. Qual escala isso poderia acontecer? Imagina um gigante com a fruta do Luffy. É um absurdo né? Então acho que vai para um caminho bem interessante agora. Esse encontro deles. Tem muita coisa para acontecer. Mas de coração eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O tanto que gostaram desse capítulo. Se gostou deixa um like. Tá bom? Faz suas teorias. Deixa o seu review. Comenta aí. E até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.